Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês As vacas estão todas aqui Deitadinhas, quietinhas Vou colocar um salzinho pra elas hoje Tem já um bom tempo Porque elas estão sem sal Olha a cara das famílias A dama já está doida Sabe que é sal Já sabe que é sal Já vem até Doidinho, que elas estão um tempo já sem sal Espera Vou colocar o sal aqui no corpo pra elas Estavam doidos atrás de sal Ali tem sal proteinado, sal branco E farelo A medusa também está no amor Olha o bojinho dela Olha o bojinho dela Olha o bojinho dela Olha a platina A mimosa A mimosa A mimosa que bate em todo mundo A dama Já tirei do leite deles Delas Aí essa aqui também está aumentando a moja Marchada Marchada A me Esplanada A me魅惑 que quando eu pôr a mão TER Estão bem doidinhos atrás do sal Para de bater nas outras Samira Samira Ô meu irmão, vou tirar você daqui Você sossega aí Então você medusa, estou te defendendo Você tem vergonha Vai para lá Também depois elas Vêm e comem tranquilamente Por isso que elas estão Doidinhas aqui no sal, que tem dias já que elas Estão sem sal Olha o amorzinho ainda Do medusa aumentando Dessa mira já escondeu todo de novo A mira não tem nada de amor Mas Só está gorda agora Essa aqui também está Bem adiantada E é isso aí galera Se você gostou do vídeo Já deixa seu like Já se inscreve no canal Clique no sininho para ativar as notificações Deixe seu comentário Deixe mais sugestões de vídeo Platina apanha de todo mundo A capa da vim com A que mais tem A que tem chifre assim Que é para ser mais brava A mais mansa A panha de todo mundo Até da pretinha Que é pititinha E é isso aí galera Eles vão comer o sal aqui Depois vão lá beber água Vai ajudar até A aumentar o leite Né platina Ela já está começando A pegar o nome já Olha o Pelé aí A rainha Dama Cravela Magrela Pretinha Ali no meio Deu o ré ali E a medusa Lá na frente Mimosa Bater em todo mundo Olha lá A pretinha Querem bater nela E é isso aí galera Até o próximo vídeo